Olá pessoal, hoje eu trago uma dica bem legal. Sabe quando a gente tem vontade de comer uma torradinha e não tem? Pois bem, aqui ó, acabei de fazer esse pão, já esfriou, tirei aqui o casco dele, tá? E agora eu vou fatiar ele para torrar, isso mesmo, eu vou fazer meu próprio pão torrado. Então, bora lá receita? A gente aqui ó, fatia a grossura que a gente quer, tá? Lembrando que se ficar muito grossa, ela demora mais. Ó, fatia, coloque já na forma, ó. E assim vamos fazer com todo o nosso pão. Esse meu pão aqui ó, é de linhaça, tá? Então agora a gente vai... Está fatiando todo o pão. Fica uma torrada muito gostosa para comer com doce, geléia ou mel, tá? Façam que vocês vão amar. Ó, coloquei aqui na forma. Vamos estar ajeitando, né? Eu vou ligar o meu forno, tá? 180 graus, com o dourador ligado e sempre cuidando para ele não queimar, tá? Isso aqui eu vou deixar, ó. Já torrei, olha, tá? Aí vocês torrem conforme vocês gostam, né? Mais moreninho ou mais branquinho. Eu gosto assim, ó. Ele ficou bem, ó, sequinho, tá? Olha. Ideal para comer com a geleia, com doce, tá? É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, se ainda você não é inscrito. Deixe seu like precioso e compartilhe com seus amigos. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.